Olá galera da integral tv bem-vindos mais uma vez na nossa casa né e vocês pediram muito e mais uma vez a integral médica atendeu hoje nós vamos falar sobre abdômen treino dieta tem que fazer abdominal para o abdômen ficar trincado é com dieta como é que funciona como que tem esse tal desse abdômen trincado vamos lá mostra o abdômen mostra trincado e aí galera da integral tv hoje vamos aprender técnicas de abdominais com ela mais um treino comigo né ela vai me ensinar como ter um tanquinho embora vamos fazer um treino de abdômen da várias dicas legais para vocês que eu tenho certeza que muita gente também faz muita coisa errada e por isso que não tem o abdômen do sonho uma dica que às vezes o seu abdômen pode estar retido com isso a gente resolve o h2 out um chazinho diurético que eu não abro mão todos os dias eu tomo é natural e ajuda nessa questão da retenção de líquido principalmente para a menina e eu morro eu só tenho essa cara de anjo mas eu tomei banho hoje e mordi a tia é eu não gosto que pentei meu bigode esse aqui não tem um abdômen muito porque a camada de gordura tampa né bebê fala eu já tô de dieta vamos melhorar isso esse é daqui esse é pescoço esse é pescoço sudo esse linguicinha aqui é saradinha Música Vai meter logo no meio o bagulho Que nossa Academia fechada? A academia é nossa Tamo aqui na Aqua da Rua da Cami Agradecer o Rafa, o Rafa é foda O Rafa é o cara mano Possibilidade pra gente treinar final de semana, feriado, de madrugada Ele que chega tarde das presenças às vezes com a vida corrida Sem treino não fica né Sem treino não fica, aqui não Aqui não Bom galera então vamos começar pelo começo, pelo básico Por que que a gente treina abdômen? Além da função estética no físico, o abdômen tem uma função estrutural Uma função de fortalecimento aqui de todo o core São vários músculos que vem lá da cabeça até a ponta do core E não é só essa parte da região abdominal Então a gente precisa ter essa sustentação O abdômen forte Pra que num agachamento Num levantamento terra Você tenha essa parte fortalecida Pra poder conseguir levantar o peso Sem lesionar as costas Então é muito importante todo esse fortalecimento do abdômen Além da parte estética No meu caso da categoria wellness A gente não pode ter um abdômen tão hipertrofiado Então os meus treinos são voltados mais pra fortalecimento E uma leve marcação Então a gente não vai trabalhar com carga Já no caso dele Ele já precisa ter um abdômen Men's physique, bodybuilder Precisa de ter aqueles gomões né Mais hipertrofiados Então aí a gente já trabalha com carga Bom, no caso dos atletas bodybuilders Provavelmente bodybuilder pesado Os próprios treinos de musculação Você já acaba pegando bastante A musculatura do abdômen Então Já tem uma hipertrofia natural dos treinos diários E aí você complementa com dois ou três treinos na semana Principalmente quando você tá em fase de pré-conta Se aí próximo no campeonato Aí você dá uma ênfase melhor Na parte específica de treino de abdômen Que é pra dar mais profundidade né Nos cortes e na marcação E aí trabalha com peso Faz com peso mesmo E é isso Bora pro trem Bom galera, esse é um dos exercícios que eu faço Que é... a galera pergunta... o abdômen a gente divide em duas porções né A parte superior e a parte inferior Aqui é uma estabilização Que eu paro no meio né E mantenho na isometria Principalmente pra aquela parte inferior do umbigo Como a gente não quer engrossar a cintura A gente trabalha de forma bem específica Então essa região mais baixa Então essa região mais baixa aqui Geralmente a gente consegue trabalhar ela com levantamento de perna Ou essa estabilização aqui na isometria Todos esses abdominais são aqueles infra E nesse aqui eu fico 45 segundos e faço mais ou menos 4 a 5 vezes Aqui gente, o que sobe não são as pernas A força é todinha com essa parte inferior do abdômen E aqui é só um apoio mesmo Evita fazer muita força aqui Às vezes eu ponho até os dedos só pra apoiar E o importante é não parar de respirar Tem que soltar o ar Porque muita gente vem aqui ó... trava e prende o ar Aí não pode Tem que continuar respirando durante todos os 45 segundos Um dos meus exercícios preferidos pra abdômen Que dá pra colocar bastante peso É um abdominal crunch no cabo, né? É uma adaptação Então aqui você consegue colocar bastante peso E trabalhar a parte superior do abdômen Galera, aqui você tá trabalhando só o abdominal Você não precisa se enrolar igual um tatu Né? Às vezes a pessoa se embola toda Torça cervical Não precisa É só forçar o abdômen Tá? Então presta atenção ó... Somente a força vai só no abdômen Realmente aqui 4 a 5 séries de 15... 12 a 15 repetições mais ou menos Com bastante peso O máximo que você aguentar Bom galera, o segundo exercício é aqui no banco inclinado Eu vou fazer também aquela Quase igual que eu fiz lá Só que agora movimentando as pernas E eu vou dar uma dica muito importante Eu não uso a perna esticada Porque isso pega muito essa parte aqui E acaba deixando um aspecto de cintura mais larga Então eu continuo mantendo as pernas encolhidas Pra trabalhar mais uma vez só aquela parte bem inferior do umbigo Que é aquela partezinha chata A mais difícil Então eu não uso as pernas muito esticadas Pra não dar esse aspecto mais masculino Daquele V Pros homens pode ser interessante Que eles trabalhem com a perna esticada Fazendo essa força aqui com os oblíquos Aí aqui gente, dá pra regular de acordo com o seu nível de dificuldade Que você consegue a altura do banco Eu não coloco muito inclinado Justamente porque eu não uso a força das pernas Só o abdômen Então uma angulação média aqui E faço assim Encaixa aqui direitinho Segura aqui Mesma coisa de todos os outros treinos A escápula encaixada A cervical aqui ó Toda alinhada E aqui a lombar ó Tem que manter a postura Aqui eu dobro as pernas E venho só com a força do abdômen No caso dos meninos Se quiserem usar a caneleira pra aumentar o peso e a dificuldade Além da angulação do banco Também é tarde Uma outra variação que eu gosto de fazer com o abdominal pra hipertrofia com o peso Seria aqui né Na barra guiada Trabalhar também o abdominal crunch Empurrando a carga Da maneira que eu vou mostrar aqui pra vocês Esse gente já é um exercício mais avançado Tem muita carga aqui né Obviamente proporcional a ele Mas precisa ter um controle muito grande de abdômen, de subida, de descida Mas é muito bom esse abdômen Olha como a cabeça dele acompanha e vai junto Ele não deixa a cabeça pra trás E nem dobrada Acompanha todo o movimento E isso aí ó É precaução contra a lesão Você tem que tomar muito cuidado com a cervical Como eu falei ali Não se enrolar igual o tatu Às vezes você vai fazer a força E você acaba dobrando o seu pescoço Você acaba forçando a sua cervical Isso aí pode te causar uma lesão séria Então por isso que a cervical tem que estar sempre alinhada Em todos os exercícios que você for fazer Sem falar que muita gente acaba fazendo aquele abdominal pescoço né Então usa a força no pescoço e não usa no abdômen Então cuidado com isso Bom gente, então antes de ir pro próximo exercício Eu queria explicar uma coisa pra vocês O abdômen é como qualquer outro músculo A gente precisa dar o estímulo Dar os nutrientes necessários pra recuperação E ter o descanso adequado pra que ele hipertrofie, pra que ele marque E todo mundo tem o abdômen Todo mundo tem os quadradinhos, vocês sabiam? Só que por que esse abdômen não aparece em todo mundo? Vocês já pararam pra pensar? Não é só a questão do treino O abdômen tá ligado a percentual de gordura Você pode morrer de treinar abdômen Fazer mil abdominais por dia, todos os dias Que ele não vai aparecer se o seu percentual de gordura estiver alto Aquela camada de gordura vai tampar todo o seu abdômen Então antes de pensar nos exercícios A gente tem que pensar em dieta Outro fator também, além do percentual de gordura baixo Um dos fatores que podem influenciar Se o seu abdômen não está tão aparente É a retenção de líquido Então às vezes você está com retenção de líquido alta Também você vai ficar com aquele aspecto embaçado E não vai aparecer os seus gomos Então a retenção de líquido é uma outra coisa Que também você pode consertar com a dieta Com mais ingestão de líquidos E até mesmo o uso de alguns suplementos Como a H2Alt que ela mostrou Que são os suplementos que ajudam a tirar essa retenção de líquido Então são os três pilares pro abdômen Principal e primeiro Dieta Sem dieta não tem jeito Segundo Retenção de líquidos Se você está bebendo a quantidade de água adequada Se você toma algum tipo de diurético natural E o terceiro é o treino Que ele vai tonificar o seu abdômen Vai deixar o seu abdômen mais forte Aí se você começar a trabalhar com cargas Igual o Fábio trabalha Aí você vai começar a hipertrofiar esse abdômen Mas com o percentual de gordura alta E com retenção Ele não vai aparecer Mesmo que ele seja já hipertrofiado Ele vai ficar escondidinho ali debaixo Os dois primeiros exercícios que eu fiz São focando principalmente essa região infra Abaixo do umbigo E agora nós vamos fazer um exercício Pra estabilização Pra fortalecimento do abdômen Que é a prancha Muita gente eu sei que morre de preguiça de fazer exercício Não dá valor pra esse exercício Acha que não funciona Não é importante E ele é muito importante gente O abdômen forte Ele protege muito a coluna Então como vocês sabem que eu tenho a lesão nas costas Eu não deixo de fazer a prancha de jeito nenhum E ajuda a dar aquela puxada no abdômen Parece simples mas não é Se vocês se encaixarem direitinho na posição Não é tão fácil Esse exercício dá pra fazer Tanto com o cotovelo apoiado Como com as mãos apoiadas Eu vou fazer com o cotovelo apoiado Também a mesma questão das escápulas encaixadas E vocês tem que ficar com o braço cotovelo na linha do ombro Vou explicar Vou demonstrar aqui pra vocês E vocês vão entender melhor E o afastamento dos pés Mais ou menos na largura dos ombros também E o quadril tem que fazer uma leve retroversão pélvica Vou mostrar pra vocês o que é bom Pra quem tem dificuldade pra fazer esse exercício Pode ir começando com 10, 15, 20 segundos Vai aumentando a medida que for conseguindo segurar Eu seguro 45 segundos 5 vezes São 5 séries de 45 segundos Bom, fizemos dois exercícios pra parte superior do abdômen E agora nós vamos trabalhar o infra Eu gosto muito de trabalhar numa máquina específica Que é essa máquina aqui, esse aparelho Porque você apoia as suas costas Você não fica balançando igual uma gangorra Algumas pessoas gostam de fazer no cross Mas o que acontece? As pessoas ficam balançando a coluna E você acaba não trabalhando direito Eu gosto de fazer aqui porque Você apoia as suas costas no aparelho E não tem como você roubar Você vai levantar somente as pernas Pra quem tá começando Você pode começar levando só os joelhos De uma forma mais simples Tá? Pra quem tá num nível mais avançado Você já pode levantar as pernas inteiras Porque dificulta mais Esse é um excelente exercício Para a parte infra dos abdominais Então você tem todo o apoio da máquina Toda a segurança Pra fazer um exercício correto Sempre muito importante Não esquece da respiração Não prendam a respiração Solta a respiração na hora de fazer o abdominal Isso ajuda a trabalhar melhor o abdômen Boa dica galera Eu sei que esse treino Treino de abdômen Panturrilha São treinos um pouco mais chatos E a galera tende a pular Então ou você Coloca esse treino No início de outro treino Porque as vezes você treina a perna E deixa pro final pra treinar abdômen Ou você tá cansado Deixa pro outro dia Depois eu faço E acaba postergando isso Então coloca no início do treino Que não tem jeito de você fugir Ou então separa um dia específico Pra treinar Eu separo duas vezes na semana Que eu faço meu treino de abdômen Junto com meu treino de panturrilha Então eu venho pra academia Só pra isso Faço um treinão E pronto Agora a gente Trabalhou dois abdominais infras Um de estabilização E agora vamos fazer um Pra parte superior do abdômen Que são os supras Mesma coisa Escapam alinhada Cervical A gente vai Põe as mãos Aqui pra trás Pra gente não usar Não roubar E mesma coisa Não usem o pescoço Usem somente a força do abdômen Sem parar de respirar Então Pra finalizar Treino de abdômen Eu vou fazer aqui No banco declinado Trabalhar toda a parte do abdominal Tanto o infras quanto o supra É um exercício que vai exigir bastante Da sua musculatura É um exercício completo Deixa ele pro final Porque ele é um dos mais difíceis E aqui eu vou usar um peso Pra dificultar Gente reparem de novo ó Todo alinhamento E a força só no abdômen Respira Mais uma vez Ele não vira uma bolinha Ele sobe ó Sempre crescendo Bom, vocês me mandaram algumas perguntas aqui no Instagram e a gente vai selecionar algumas para responder pra vocês Primeira pergunta Quais exercícios você indica pra definição do abdômen? Gente, infelizmente não tem um exercício que vai definir o seu abdômen Se vocês não fizerem dieta e tiverem com percentual de gordura baixo O abdômen não vai aparecer de maneira alguma Não existe exercício que defina o abdômen Então, por isso que a gente sempre fala Abdômen se constrói na cozinha Massagem ajuda a reduzir a gordura da região do abdômen? Gente, a massagem, a drenagem, essas massagens modeladoras São ótimas pra tirar a retenção de líquido Mas gordura de forma alguma Nenhum tipo de massagem tira a gordura do abdômen O formato do seu abdômen é genético Cada um tem um formato de abdômen específico E isso aí não é massagem, nada que vai mudar Cada um tem o seu tipo específico de modelação de músculos E aquilo ali é de cada um Como hipertrofiar o abdômen? Bom, a gente já falou treinando com carga Se você quer apenas se tonificar, dar uma marcação Evita usar carga Hipertrofia, carga Qual razão do abdômen estufar pra fora quando se exercita? Bom, se você estiver falando dele ficar inchadinho É o pump muscular Que o abdômen é um músculo como outro qualquer A gente treina, o fluxo sanguíneo ele aumenta Então dá aquele pump Mas no caso, se você está falando de dilatação abdominal Se cada vez que você se exercita e você sente que toda a sua parede abdominal se dilata Já é questão de respiração É dominar a respiração Às vezes você não está respirando direito É a questão do bracing que você pode falar melhor Aí o bracing, gente, são algumas manobras abdominais que a gente faz durante os exercícios E também é preparatório Que é aprender a segurar o abdômen durante os exercícios Não soltar a respiração toda O abdômen preso você consegue concentrar melhor nos exercícios Você solta a respiração Prende o abdômen, mas continua respirando durante os exercícios Manter esse abdômen preso durante todos os treinos Seja de perna, de costas Isso é muito importante para manter a linha de cintura Dizem que é abdômen trincado só fazendo dieta intensa Verdade? Gente, sim Infelizmente, é igual a gente está batendo aqui na tecla Que o abdômen vai aparecer À medida que o seu percentual de gordura for diminuindo Então a gente passa aquela do gordinho para a barriga chapada Barriga lisinha Até a barriga trincada, né? Porque o percentual de gordura vai diminuindo Geralmente a pessoa vai treinando, hipertrofiando Ou tonificando um pouco melhor o abdômen E ele vai marcando mais Então, para aparentar aquele abdômen realmente os gominhos quadradinhos A dieta tem que estar 100% E o percentual de gordura já tem que estar mais baixinho mesmo Então, dieta intensa Tenho pneuzinhos Abdominal lateral me ajuda? Gente, esse abdominal lateral Que a gente vê muito pessoal fazendo assim com carga ou no cross Isso aí eu não indico para ninguém Isso serve para engrossar a cintura Deixa a cintura com aspecto mais largo Então, se você está fazendo no intuito de queimar as gorduras Não, a única vantagem desse abdominal é fortalecimento do quadrado lombar Caso você tenha alguma indicação específica do fisioterapeuta ou do seu treinador Ok, mas para a estética é totalmente desaconselhado esses abdominais laterais E uma última pergunta Como manter o abdômen definido no ganho de massa e ainda perder gordura? Gente, tem que ser priorizado Ou você trabalha no ganho de massa muscular Ou você trabalha com a definição abdominal É meio que controvérsia É caminhos opostos Para ganho de massa muscular, que é o off-season Você precisa comer muito mais do que você gasta Então, é inevitável que você ganhe um pouco de gordura abdominal O que dá para fazer é um off mais limpo Um off controlado Uma coisa mais controlada Para que você não ganhe tanta gordura E depois não seja tão difícil de perder Mas se você quer realmente definição abdominal Fica um pouco difícil conciliar os dois Isso aí galera da Integral TV Foi mais um vídeo aqui que eu fiz com a nossa musa Julia Seitava falando um pouco de abdominal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa seu like, deixa seu comentário Se inscreva no canal E é isso aí Acompanhe Bom, mais um vídeo aqui Passando algumas dicas para vocês Hoje de abdômen Espero que vocês tenham gostado Usufruam bastante dessas dicas Melhorem nos treinos de vocês É um prazer sempre estar aqui falando com vocês Se inscreve no canal, deixa seu comentário aí E é isso aí Agora eu vou mostrar o verdadeiro segredo da abdominal para vocês É isso aí menino O que você está fazendo? Abdominal para a brisa Tchau